Meus amigos, bom dia, tudo joia com vocês? E antes do galo cantar, a gente já começou fazendo umas aquisições aqui, ó. Vou mostrar pra vocês durante esse vídeo. E hoje a gente vai ter mais três aquisições da Três Caçadas nesse vídeo aí. Então se inscreva no canal aí, deixa aquele like. Motoqueira aí chamando atenção. E bora ver o que a gente conseguiu. Coloquei aqui no chão pra gente visualizar melhor, tá? E quero agradecer o meu amigo Vinícius, que veio de lá do Butantan e trouxe esses itens aí pra gente, ó. Todos esses itens aqui ainda estão sem teste, tá, gente? Eu vou tentar fazer uma live aí pra poder testá-los, beleza? E o grande destaque aqui, ó, é esse GameCube com essa caixinha aqui, ó. Essa mochilinha, essa bolsinha bem top, ó. Tem dois jogos aqui dentro. Uma bolsinha original, hein? Que legal, né? Agora vamos correr porque hoje tem uma aquisição em Ferraz, uma em Guarulhos e uma na Penha. Tem muita coisa hoje. Bora lá. Já estou quase chegando no meu primeiro destino. Estamos aqui na estação de Poá. A próxima já é Ferraz. E lembrando, gente, todos os itens hoje vão estar disponíveis pra venda, tá, joia? O meu WhatsApp e meu Instagram estão na descrição aí pra contato. Bora! Cheguei aqui, gente, na casa do Rafael. Gente boa pra caramba, a gente já tinha feito um negócio antes, não foi? Inclusive tem um game ali que foi pra ele e vai voltar pra mim. Eu não sei se eu tinha pegado de você antes já. Ou Super Nintendo? Já. Não, antes... Vé, você pegou de mim, eu te vendi. Depois... Você pegou de novo e agora tá vendendo. Agora tá voltando de novo pra você. É um vai e volta, né? É. O mundo dos games é assim mesmo. Bom, agora eu vou mostrar o que que... O que que veio dele. Eu lembro da coleção dele, das coisas dele. Sempre foi tudo bem conservadinho. Ele fez questão de mostrar funcionando aqui. Nem precisava muito, né? Mas fez questão de mostrar funcionando. Já confio, já, né? A gente já fez negócio antes. Não, aqui ele tá de casa. Mas vou mostrar pra vocês agora o que que veio. Bom, e tá aí esses itens aqui, ó. O Dreamcast, que geralmente é um item bem problemático. Tá funcionando certinho, ele me mostrou. Tem até uma notinha aqui que ele fez um serviço, né? De recap nos capacitores. E o videogame que eu falei, esse aqui, ó. Que foi, voltou, foi de novo e agora tá voltando outra vez. Vem Nintendo Wii e mais algumas coisinhas. E aqui o restante das coisas. Deixa eu ver aqui os joguinhos que vieram. Os jogos do 64. Tem um aqui na caixa. E esses daqui foram os jogos de Super Nintendo que vieram. Legal. Agora a gente vai colocar tudo numa caixinha. e ir pro próximo destino. Galera, agora a gente vai lá pra Penha pra pegar um item que veio de lá do Japão. Outro fornecedor do Japão. Que a gente tá tendo parceria. Ele deixou várias coisas, né? Pra eu poder fazer a revenda pra ele. Então eu vou pegar que tá lá em outro endereço da Penha. E vai vir mais caixa cheia de coisa legal do Japão. Então vamos ver o que que veio. Olha o estádio do Corinthians aí, gente. Tá lotado, acho que vai ter jogo agora. Pra quem não conhece, ó. Tá aí, ó. Estamos na Zona Leste. Itaquera. Cheguei no segundo destino já. Onde eu peguei a caixa que veio do Japão, gente. Só que aqui eu vou fazer um vídeo específico somente dela. Que tem bastante coisa, tá? Vai ter bastante coisa legal. Então vai ser um vídeo específico somente dela. O próximo vídeo vai ser abrindo essa caixa aqui. Mostrando pra vocês com detalhes. Agora vamos lá no terceiro destino que é o Shopping de Guarulhos. Bora? Vamos! Só uma pequena pausa pra comida, né? Pra um lanchinho, né? Tá bom? Tá bom. Hoje eu tô fazendo essas correrias o dia todo fora. E assim, a vida da gente sempre muda, né? Enquanto eu tava indo lá pra um outro lugar, né? Pra um outro shopping que era de Guarulhos. Surgiu uma outra oportunidade de vir buscar mais um videogame, né? Aqui no Shopping Aricanduva. Ó. É o maior shopping da América Latina, dizem, né? Então a gente vai tá aqui esperando o rapaz chegar. Pra pegar... Vocês vão ver daqui a pouco. Só esperando o rapaz chegar. Já tô aqui no estacionamento. Aguardando. Enquanto isso... Escuta uma musiquinha aqui. Pronto! Tá aí, ó. PS4 na mão. É meu amigo corintiano. É nóis! Passei agora há pouco no estádio. Eita! Ele falou que esse daqui não pode perder, que é da sogra, né? É. Não pode, não. Senão a mulher me mata. Tá aí, ó. O Play 4. Mostra aquele negócio lá que você falou do expansor. Expansor de memória? É. Esse daí já vem até com expansor. Esse daí eu nunca tinha pegado, não. Não? Não. Ali ficou o HD. Isso. Fica o HD. Além do HD dele, tem o HD, tem o expansor, que é o aparte, né? Ah, tá. Ele tá com dois HDs, né? Exatamente. Aqui, ó. Parece até um Pro. O bicho já é grande, né? Um hamburgão. Parece um PS4 Pro. Tem um calumbi. E ele é oficial, né? Ele é uma marca patenteada, Nico, né? Ah, da hora. Esse daí eu nunca tinha pego assim, não. Aí ele veio com... Primeira vez. Aí veio com dois controles. Os dois controles aqui, ó. Controle 1 e Controle 2. Prontinho. Funcionando de boa, né? Funcionando de boa. Agora é só fazer o Pix. Só fazer o Pix. Que é um dos pilares, né? Valeu, obrigado mais uma vez. Falou, obrigado, Cedo. Já é a segunda vez. Já é a segunda vez. É isso. Valeu, gente. Vocês vão ver depois aí. Falou. E será que o Corinthians ganhou, hein? Depois nós vamos ver, depois desse vídeo. É, vamos esperar, né? O corintiano nunca desiste. Tá, ruim pra caramba. Meu, que torpede. Galera, estou eu aqui já no dia seguinte. Onde ficou tarde demais. E ainda tive que visitar meus pais. E a minha cachorrinha, que infelizmente foi atropelada. E a gente está cuidando da recuperação dela. Beleza? Hoje já é outro dia. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tudo que está disponível. E lembra daquele Playstation 4 que tem um kit de armazenamento em cima dele? Ele já está ligado aqui. Vou mostrar. Bom, aqui ficou todos os itens, né? Dessas aquisições. E aqui foi as últimas coisas que vocês não viram, tá? Vem um Playstation 2. Esse Play 2 aqui, ó. Destravado. Já com um jogão pirata ali, ó. Embutido. E vieram esses jogos aqui, ó. De PS4. Todos esses jogos aqui vieram. Eu deixei separado aqui, ó. Três jogos que eu ainda não tinha visto. De Play 4. Podem ser até raros. A Hora da Aventura. Esse Salt Park aqui, ó. E esse daqui que parece com o Mega Man, né? Show de bola. Esses daqui eu ainda não tinha visto pra Playstation 4. E olha só. Que interessante aqui, gente. Vocês já viram, né? Já tem mais uma caixa que chegou pra mim, ó. De games. Olha só. Como que funciona. Esse sisteminha aqui, ó. Que expande a memória do seu PS4. Ele parece até agora um PS4 Pro, né? Mas aqui dentro tem um HD de 1TB. E olha só ali, ó. O armazenamento. Tá mais de 1TB. Então ele vai juntar. O armazenamento de 500GB. Que já tem aqui dentro, né? Do console. Mais esse armazenamento de 1TB. E olha só. Aqui ainda tem a tampinha antiga dele, né? Que ficava aqui. Aqui é a caixa desse expansor aqui de memória, né? Vamos dizer assim. Vamos apelidá-lo assim. E tá aí, ó. Beleza? Esse PS4 aqui, ó. Que legal, hein? A caixa dele, o Serial Bat, ó. Então essa caixa aqui, ela pertence a exatamente este console. Que show de bola, né? Então, galera. Todos os itens aí vão estar disponíveis, tá? Tudo vai estar disponível aí. Pra poder abonitar a coleção de vocês. Nada daqui eu vou colocar na minha coleção. Minha coleção vocês sabem que já tá bem completinha. Então ultimamente eu tô pegando as coisas mais pra poder fazer as vendas mesmo. Tá joia? E não esqueça de comparecer nas lives toda quinta-feira às oito e meia da noite, tá joia? Me sigam no Instagram porque lá também eu coloco os status de todas essas coisas aqui, ó. Em tempo real. Então, às vezes o vídeo sai pra vocês. E aí tem poucas coisas disponíveis porque a galera que segue lá no Instagram vem primeiro. Tá joia? Valeu, gente. Um forte abraço. Deixa o like aí e se inscreva no canal. Fui! Tem que testar tudo aqui agora. Testar e limpar, né? Faz parte. Tchau, 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 tchau.